Música 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 Engenharia Demônio Que rosa no alexa prazer E a próxima que palavras você mais gosta? Alá Ah, sabe muito bem que eu vivo a cantar Fantástico, você é o melhor de todos Ah, esse ligeável não cala a boca Conhecerei Esgaias uma e sou Quê? Esparta! Começou o pequeno dele Mas é, o senhor caiu Olá, balançamos Goku Gostaríamos de saber quais são os psoas Ah, é verdade Meus passatempos são a leite Caiu Mas por que está vestido desse jeito? Essa roupa ou pa é muito mel Onde fica a ilha de Korodai? Do norte Já faz 30 anos Desde que Frieza destruiu 30 planetas E também não perdemos a esperança De um dia vingarmos a morte do seu Tem pai, o rei papai Acho que esse seria o teu pai Que qualquer tem pai faria